Alan, eu quero agora copiar todos os parâmetros do inversor de frequência para a IHM e retirar essa IHM, botar outro ACS355 igual ou por segurança, né? Às vezes quem é o inversor, você já tem a cópia aqui na IHM e você ganha tempo, consegue parametrizar seu ACS355 apenas 30 minutos. Como eu faço? Bom pessoal, basta você ir aqui, aqui nessa opção, só na opção cópia. Vai na cópia e nesse UL. Observe, ele deu o alarme a 5080. Por quê? Porque a opção cópia só é possível fazer em modo local, está em modo remoto. Eu vou clicar no botão aqui, mudar para o modo local e eu vou novamente na UL. Agora ele vai fazer, está copiando todos os parâmetros do inversor de frequência para a IHM aqui. O consola que fala nesse drive da ABB. Consola. 60%. 100%. Ok, copiou. Agora vamos, como é que vamos ter certeza se for copiou? Vamos resetar a fábrica. Vamos lá, reset fábrica. Ficou o 4x20 invertido, né? Lembrando. Onde que faz para resetar a fábrica? Vamos lá no parâmetro. Vamos no 9902. A opção 1. Resetou fábrica. Vamos confirmar. Mudei aqui para Hertz. Se eu partir, ele não ligou. Se mudar para remoto, ele ligou. Mas vamos ver por onde está variando a velocidade. Opa, está variando pelo potenciômetro aqui. Então, significa que eu acertou o padrão fábrica, porque nós estava variando pelo sinal da IA2 do 4x20. Excetou. Eu estou mudando o 4x20 agora em nada. Está o 4x20 invertido, né? Agora, vamos voltar para como estava antes. Vou desligar aqui. Basta copiar os parâmetros da IHM para o inversor de frequência. Fazer essa operação. Na função copy, eu vou na função DLA. Lembrando, pessoal, tem que mudar para remoto. Para local, perdão. DLA. Dou um Enter. E agora está copiando todos os parâmetros da IHM para o inversor de frequência. Faz a porcentagem aí, né? Fazendo esse processo de copy normal. E fez. Vamos ter certeza. Se eu partir agora. Ó, não fez nada. Se eu variar aqui também não. Claro que está local. Vamos mudar para remoto. Agora partiu. Mas se eu variar aqui. Ó, não modifica. Então, ou seja, vai estar melhor no 4x20 invertido que estava antes. Botei o sinal mínimo. Subiu mais. Agora o sinal máximo. Diminuiu. Então, aí copiou os parâmetros do IHM para o inversor de frequência. Função copy aí. Finalizado. E aí E aí E aí